Em 2005, se nós formos falarmos de estrutura, tudo que você tem hoje na cidade de Dongguan, onde eu moro, mudou. Nós tínhamos prédios que não estão mais lá, nós tínhamos parques que não são mais parques, agora são condomínios. Mudou muito, a estrutura mudou muito, evoluiu muito. A questão de alimentação, graças a Deus, melhorou bastante. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de comer há muito pouco tempo. Em 2005, nós só tínhamos a comida chinesa. E para quem não se acostuma, que é o meu caso, eu não me acostumo, eu estou há 20 anos, sou casado com uma chinesa e não me acostumo com a comida. Então, eu tinha uma dificuldade imensa de achar aquela comidinha mais próxima de casa. E isso agora não é mais um problema. Agora tem restaurante de todas as nacionalidades aqui na cidade de Dongguan e Guangzhou também, que é tudo muito próximo. Você pega Dongguan, Guangzhou e Shenzhen, é muito próximo. Então, tem todo tipo de restaurante, de tudo que é coisa. É muito bom hoje em dia, enquanto a isso. E a feira, em 2005, ela não era a Enipazou. O pavilhão que vocês veem hoje, esse pavilhão gigantesco, deve ter 16 ou 17 anos. Em 2005, não era aí ainda. Então, essa feira evoluiu pra caramba. A feira era num hotel. Ah, olha que interessante. Eu não sabia isso. Só usa um hotel. Só usa um, meu amigo. E ela era... Ah, aquele em Haiju, em Guangzhou, no distrito Haiju. China Hotel, né? China Hotel. Isso, China Hotel. Ele é bem no centro. Ele tinha dois pavilhões ali e nos corredores do hotel eles também faziam feira. Então, era uma outra estrutura. E qual o ano que foi isso, Diego? Uma estrutura que evoluiu em 2005, quando eu cheguei. 2005. Ah, tá. Mudou muito. Que legal. Eu não sabia disso. Em 2007, eu já estava em Pazou. Mas não era todos os pavilhões. Estava só o pavilhão de 1 a 5 em 2007. Depois, em 2009, eu acho que mudou para 13, 14... Até o 13, e daí do outro lado da rua foi a partir de 2013, 2014, alguma coisa assim. Então, vamos assim. E aí